O Nélia, e quais são os documentos necessários que esse eleitor precisa levar para poder fazer sua regularização, seu alistamento? E também em relação, por exemplo, a uma pessoa que tem 17 anos hoje, até o dia 8 de maio, 17, mas que lá em outubro, no dia da eleição, vai ter 18. Essa pessoa precisa tirar o título, precisa procurar o cartório, como que funciona? Bem, o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem tenha mais de 18 anos e menos de 70 anos. A partir dos 16 anos, até os 18, e após os 70 anos, este alistamento ou voto, ele é facultativo. A pessoa vota se realmente ela quiser. Hoje, quem, por exemplo, completar 16 anos até o dia da eleição, ela já pode buscar o cartório eleitoral para fazer o título. Suponhamos que hoje eu tenha 15 anos e no dia 30 de setembro é o dia do meu aniversário que eu completarei 16. Pode ir, porque nossos sistemas já estão preparados para poder receber a sua inscrição eleitoral. Precisa, quem for fazer o alistamento, precisa de levar um documento oficial, que comprove a sua identidade. Então, e precisa ser original, cópia não é aceita. E além disso, a gente precisa também de um comprovante de residência, que precisa também ser na forma original e atual. No máximo, até três meses anteriores ao comparecimento ao cartório. Então, se a pessoa chegar com um comprovante de residência de um ano atrás, infelizmente, isso não pode ser aceito. E nós também, por se tratar de... O que a gente faz no momento, não tem como a gente interromper o atendimento para a pessoa buscar o documento e depois voltar. Então, é necessário, principalmente, esses dois documentos. E aquele eleitor do sexo masculino que for se inscrever, é necessário que, se ele completar 18 anos, neste ano de 2024, se ele já fez 18 ou se ele vai completar 18 anos, até o final do ano, ele tem que levar o certificado de alistamento militar. Isso também é exigido. Nélia, fala para nós sobre um convênio que a Justiça Eleitoral firmou com as prefeituras de Capitólio, Doresópolis, Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Que convênio é esse? Este convênio ainda não foi divulgado, está para ser assinado hoje por todas as prefeituras, por todos os prefeitos. Nós tivemos esta semana em reunião com todos os representantes dos nossos municípios e ficou convencionado que cada prefeitura vai disponibilizar um veículo que será credenciado à Justiça Eleitoral, motorista credenciado, ele estará à disposição e a serviço da Justiça Eleitoral para trazer os eleitores de Capitólio, de São Roque de Minas, Vargem Bonita e Doresópolis ao cartório eleitoral para facilitar. Porque para nós sairmos, para ir a esses municípios, nós até buscamos junto ao TRE para que pudéssemos fazer, mas não foi possível. Em primeiro lugar, porque nós, os servidores ali, nós somos poucas servidoras. Temos três servidoras do quadro e duas que são requisitadas. Então, ficaria assim, a mesma coisa, a gente vai ter um cobertor pequeno, puxa de um lado, descobre do outro. E além da dificuldade de transporte do maquinário da Justiça Eleitoral, que são peças sensíveis e que, ao final das contas, nós entendemos melhor esperar aqui em Biuí, todo mundo pelo atendimento, e cada prefeitura vai ceder este veículo. Então, neste momento, eu peço a atenção de todas as pessoas dos municípios, os senhores vereadores, presidentes de partidos políticos, eleitores, que vocês fiquem atentos e busquem, quem entender necessário, esse transporte para que esse eleitor não fique sem ter como vir a Piuí, porque a gente sabe que tem muito eleitor que, às vezes, está lá na roça, que tem dificuldade de ir aqui comparecer. E será um convênio que vai ser divulgado nos sites das prefeituras, mas, assim, a parte que interessa é toda a população. Então, senhores vereadores, membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo e nosso povo em geral. A gente aguarda os eleitores aqui e queremos atender todos, não deixar ninguém sem atendimento. Que ótimo. Tá certo. Lélia, mais alguma informação que você acha pertinente nesse momento? Olha, Edgar, na verdade, nós teremos, assim, um tempinho bem grande daqui até as eleições, grande, eu digo, são mais ou menos seis meses. Seis meses, né? Mas de grandes atividades, né? Então, assim, acredito que nos encontraremos em momentos oportunos para que a gente possa divulgar o que for necessário. Quero sempre a imprensa do nosso lado, agradecendo desde já sempre as oportunidades que nos são concedidas de estar nesse prestimoso veículo de comunicação, que para mim é uma grande alegria. E dizer que eu gostaria que nesse pleito de 2024, que todos trabalhássemos como sempre trabalhamos juntos, mas fazendo a divulgação ao povo de que tudo que a gente faz ali tem o princípio da publicidade, a gente convida as pessoas a estarem presentes em todas as audiências, a gente vai fazer audiência com urna eletrônica, São vários procedimentos até que nós cheguemos lá em outubro para a gente poder votar no candidato que a gente quer. Nós queremos o povo do nosso lado para que eles tenham consciência do que é o nosso trabalho e de entender direitinho como que é o processo eleitoral. Mais uma vez, Edgar, muito obrigada a você, muito obrigada e estamos aí, né? Quem precisar da gente é só ligar lá no cartório eleitoral, pelo telefone 148, você pede para transferir para nós que nós teremos um prazer enorme em atender vocês. Um bom dia a todos. Nélia, só complementando, tenha aqui o Jornal da Onda como um instrumento de divulgação da justiça eleitoral. Quando você precisar, pode nos ocupar aqui, vir ao vivo, trazer o doutor César Iotti, outro servidor aqui ao vivo no Jornal da Onda, estamos à disposição. Principalmente no que diz respeito no momento em que vivemos, para combater informações falsas da justiça eleitoral, do processo eleitoral. Então, nós temos esse compromisso e pode utilizar o Jornal da Onda para isso. É sempre um prazer e aqui tem um ouvido dizendo aqui, parabéns, você explica muito bem a sua fala aqui, tá? Então, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para você. Muito obrigado, Nélia, um excelente dia para você.